E ainda falando em educação, ontem foi realizada a primeira reunião da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Cascavel. Fernando Tuígo, pautas e questionamentos importantes foram levantados, hein Fer? Isso mesmo, a comissão retoma então essas atividades e em pautas tiveram demandas que chegam aí aos vereadores através dos pais e também dos funcionários das escolas municipais e dos CEMEIs. E entre essas demandas, o que foi discutido nessa primeira reunião são situações envolvendo o transporte escolar e também a merenda, conforme explica o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Nilton Santelo. Até nós chegou algumas reclamações de pais que moram na zona rural, no que tange às condições dos ônibus coletivos. Realmente, em algumas situações bem precárias mesmo, nossos alunos estão tendo dificuldade, estão sendo prejudicados em relação a isso. Levamos esse caso à secretária da Educação, a professora Marcia Baldino, ela está ciente da situação e já está sendo feita essas tratativas. Está havendo, vamos dizer, um mau gerenciamento na distribuição dessa merenda. A merenda é muito boa, a merenda do nosso município. A gente tem acompanhado o cardápio nas escolas, muito boa. O que está faltando ali, de repente, alguns itens que ainda a Secretaria Municipal de Educação está ainda buscando fazer contrato com alguns fornecedores, principalmente da agricultura familiar. Então, o nosso foco é buscar essas mercadorias junto aos pequenos agricultores, mas um produto de qualidade, principalmente os produtos hortifruti e grangeiros. E a nossa equipe também questionou a secretária de Educação, Márcia Baldino, em torno destes dois assuntos. A respeito do transporte escolar, ela afirmou que são situações pontuais e que houve ontem uma reunião com uma das empresas que presta o serviço na área rural de Cascavel e que compromissos estão aí sendo tratados, foram colocados no papel, inclusive em ata, para que sejam cobrados com rigor. Confira o que disse a secretária. Temos três empresas que trabalham no transporte escolar rural no município de Cascavel. Uma das empresas apresentou bastante problema, da região de Rio do Salto, Juvinópolis e São Salvador. Tivemos uma reunião na sexta-feira, tivemos uma reunião ontem de manhã com a empresa, dando realmente algumas regras bem sérias em relação à qualidade do serviço, em relação ao cumprimento do contrato e temos já agendado uma reunião com a comunidade de Juvinópolis para estar discutindo junto com a empresa em relação às melhorias desse serviço oferecido. O município de Cascavel tem ciência da sua responsabilidade, por isso que nós cobramos, ficamos em cima e vamos continuar cobrando para que a qualidade seja realmente algo que tenha que acontecer lá na prática com nossos alunos. Sobre a merenda escolar, a secretária confirmou que o município de Cascavel, inclusive, é exemplo, destaque aí na parceria com a agricultura familiar, mas que, no entanto, por conta da crise hídrica, houve um impacto na questão do fornecimento, uma vez que a produção destes pequenos produtores foi afetada. Confira. Este ágio trouxe um reflexo bem grande para a merenda escolar da Rede Pública Municipal de Ensino. Nós compramos uma grande parte dos produtos da agricultura familiar e hoje nós estamos com dificuldade, uma dificuldade pela crise hídrica, pela estiagem, que os agricultores estão de entregar os produtos para a merenda escolar. Por esse motivo, muitos cardápios estão tendo que se ter redimensionados com outros produtos, estamos comprando produtos de fora para conseguir, então, garantir a qualidade das refeições dos nossos alunos. Pois é, e este é um impacto que todo mundo sente, inclusive, a gente também sente em casa, não é mesmo? E, claro, a gente fica na torcida aí para que este ano de 2022 haja aí uma regularidade nessa condição climática que tem sido aí bastante maluca e deixado muita gente de cabelo em pé e com prejuízo no bolso, viu? Verdade, Ferro. Obrigado pela sua participação. É nosso dever sempre mostrar os problemas e buscar a solução para esses problemas, né?